Fala galera, pra quem tá chegando agora, bem-vindos ao canal Gabi Biker e pra quem já é de casa, bem-vindos de volta ao canal Gabi Biker e finalmente tá saindo o vídeo da volta da viagem que a gente fez pra Pipa tá saindo com atraso, mas tá rolando, que o começo de ano, final de ano, realmente é uma loucura e esse vídeo tá muito legal, a gente preparou um vídeo muito bacana a gente voltou de Pipa pra Natal por Tibau, ou seja, a gente passa por uma praia incrível no qual a estrada tem verde de um lado, verde do outro e de repente ela abre, gente no marzão lindo, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida e eu tô muito feliz por poder compartilhar isso com vocês e a gente tava voltando num dia depois de ter tido uma chuva grande, uma chuva enorme então a estrada tá cheia de terra, a terra tomou a estrada, tem uma poça d'água gigante que eu passei com a moto, achei que eu nem fosse conseguir passar acho que ia ficar lá, conversando com a man até hoje então o vídeo tá muito legal e no final do vídeo tem a coisa mais divertida que é de acontecer com a gente nessa estrada que é uma coisa que eu acho que todo motociclista passa e tá muito engraçado, tá muito divertido então espero que vocês gostem, um beijo! Tchau, tchau! 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 Então é isso galera! Foi muito divertida! A viagem foi muito legal! A estrada é linda! aquela parte que abre assim no mar, eu tive que botar uma câmera lenta pra vocês terem noção assim do que a gente sente quando a gente tá pilotando de moto, e gente cachorro pilotando motociclista, motoqueira é a coisa mais antiga que existe na face da terra então é isso gente, foi muito divertido foi muito bacana, e eu espero logo logo tá botando mais vídeos das nossas viagens pra vocês e preencher mais o canal Let's Ride e o próximo canal de entrevista vai ser muito legal, vou tá entrevistando uma das pessoas que mais viajou o Brasil inteiro de moto, é uma pessoa que eu admiro muito que foi uma grande inspiração pra quando eu comecei a andar de moto, então vou deixar surpresa pra vocês, porque pra vocês eu tenho certeza que vocês vão adorar, então é isso galera muito obrigada, e lembrando a vocês, se você gostou, deixa essa joinha, dá uma curtida pra mim, comenta diz o que você achou, se você já foi perseguido por um cachorro, se você já passou por isso, fala nos comentários pra gente, se você tem dicas de vários lugares pra gente poder ir nas próximas viagens deixa nos comentários também se tá gostando, se inscreve no canal ativa as notificações pra ficar recebendo todos os nossos vídeos em primeira mão se você quiser acompanhar as minhas viagens, os meus vlogs de viagem em tempo real, então me segue no Instagram, é Gabi Sioric, e fiquem com Deus muito obrigada a todos muitos quilômetros pra gente e até a próxima e aí e aí Vamos lá.